Sábado é dia de viver bem e no programa dessa semana vamos falar sobre a importância dos minerais para o nosso organismo. No estúdio eu converso com o coach Hermes Fortunato, que vai trazer dicas para ajudar você a conseguir se comprometer com o estilo de vida mais saudável. Vamos falar também sobre autoestima, beleza e rinoplastia com o otorrino e cirurgião Niro Reis. Para quem gosta de se movimentar, tem reportagens sobre beach tennis, a modalidade que conquistou os potiguares. Tudo isso e muito mais você confere sábado às 9 horas da manhã na TV Ponta Negra e às 3 horas da tarde na TV Mix Brasil, canal 27 da NET. Eu espero você! Viver bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Corim, sua vida com mais saúde. Instituto de Radiologia de Natal. Nosso diagnóstico é qualidade. De búfalo, alto teor de cálcio, baixo teor de sódio. Mais sabor e saúde na sua mesa.